E eu tenho a bag comigo The sauce, the drip 258 Moçambique Eu tenho os hustlers Tenho os nerds E tenho os shooters with me It's late E eu tenho a bag comigo Hendrix no track comigo Cuxa é lauda amigo Acordo e agradeço primeiro a Cristo Long time nessa estrada Antigo sou tipo uma boda Bem alto eu grito louvor Entrego a life ao senhor Capitão nascimento Stack no game sou cimento Cada ano reinvento Teu rapper passa com o vento Ando busy em evoluir Investir, não dinegrir Nem com bocas vez mais desistir Calma aí, deixa eu repetir Capitão nascimento Stack no game sou cimento Cada ano reinvento Teu rapper passa com o vento Ando busy em evoluir Investir, não dinegrir Nem com bocas vez mais desistir Não quero repetir Esqueço Sem que me tratem seguro Não subo no palco Cês sabem que um gajo estraga Vim com meus niggas de baixo E sobem comigo Não faço de escada Eu nunca uso as pessoas Mas só que eu cabe nas bolas de encaixe Velocidade que eu tenho é muito elevada Preciso de mais uma paz E pra qualquer perigo Eu tenho moço comigo Povo me ama Por isso ando pra mim Não temo nenhum inimigo E pra qualquer perigo Eu tenho moço comigo Povo me ama Por isso ando pra mim Não temo nenhum inimigo E eu tenho a pé comigo Hendrix no track comigo Cuxa, lauda, amigo Acorde e agradeço primeiro a Cristo Viciado em prosperar O plano é bem antigo Reúno, hustlers, shooters Nerds também comigo A visão é Avengers Qualidade e realidade Pinpoint a location Direção da lealdade Capitão nem cimento Stack no game sou cimento Cada ano reinvento Teu rapper passa com vento Sem que me tratem seguro Não subo no palco Cês sabem quando a estraga Vim com meus niggas de baixo E sobem comigo Não faço de escada Eu nunca uso as pessoas Mas só que eu cabe nas bolas de encaixe Velocidade que eu tenho é muito elevada Preciso de mais uma paz E pra qualquer perigo Eu tenho más comigo Povo me ama Por isso ando calmo E não temo nenhum inimigo Pra qualquer perigo Eu tenho más comigo Povo me ama Por isso ando calmo E não temo nenhum inimigo You know the fucking vibes A energia é essa 258 Então eu tenho os nerds Tenho os shooters Tenho os real niggas with me O círculo é pequeno Os nossos niggas sobem conosco Não fazemos de escada Jimmy Mad respect Sembla dos primos C-O-O-B O resto vou deixar o Jimmy falar Tell'em Jimmy Sem que me tratem seguro Não subo no palco Não subo no palco Estrela Eu tenho más comigo Sem que me tratem seguro Não subo no palco Não subo no palco Que Preciso de mais uma paz E pra qualquer perigo Eu tenho más comigo Povo me ama Por isso ando calmo E não temo nenhum inimigo E pra qualquer perigo Eu tenho más comigo Povo me ama Por isso ando calmo E não temo nenhum inimigo